A fiscalização chegou logo cedo até o mercado Albano Franco. Este é o primeiro ponto do cadastramento e recadastramento de permissionários e ambulantes. O objetivo é saber o quantitativo de vendedores e os espaços disponíveis para as vendas na capital. O primeiro grande motivo é regularizar quem já é permissionário, quem já ocupa o seu espaço, que paga suas taxas ou aqueles que estão inadimplentes. O segundo é a gente encontrar os espaços vazios nesses espaços que são administrados pela Insur, para que a gente possa trazer as pessoas que estão negociando fora para dentro do mercado e assim regularizá-los de uma vez por todas. O terceiro grande objetivo é aumentar a nossa arrecadação, tanto para as pessoas que já são permissionários, como também no parcelamento de dívidas daqueles que vão estar regularizando a sua situação. Aqui no mercado Albano Franco há cerca de 1.700 feirantes. Desses, 40% são regulares. Os que não são estão sendo notificados e têm um prazo de até cinco dias para comparecer até a empresa municipal de serviços urbanos. De acordo com a fiscalização, as bancas onde não há movimentação poderão ser ocupadas por novos vendedores para estar em dia com cadastro, se necessário, CPF, RG, comprovante de residência, o tipo de equipamento do trabalho e o boleto de contribuição. Dona Maria Aparecida acha que o cadastro dá mais segurança a quem depende do comércio para sobreviver. A segurança é porque a banca fica no nome da gente, né? A pessoa que está com ela, né? Existe ainda um outro ponto importante. Cada comerciante não pode ter mais de uma banca no mesmo nome. A legislação não permite que você tenha duas bancas no nome de um só permissionário. Ela não permite que você negocie, que você venda essa permissão. Ela não permite que você alugue ou empreste, né? É um espaço que é ocupado por aquela pessoa e aquela pessoa é quem tem que ser oferente. E não você fazer de um espaço público um negócio. E não você fazer de um espaço público um negócio. Obrigado.